A polícia civil do estado do Maranhão está custodiando um homem de nome Bruno Rodrigues Alves. Ele foi preso depois que foi pego com uma arma. O Bruno, antes de gravar entrevistas, ele disse, Tony Black, eu tenho uma treta, eu tenho inimigos, por isso eu comprei esta arma. Bruno, andar armado é bom ou é ruim, já que tu não é polícia? Rapaz, é bom, é para se defender. Você tem inimigos, você me disse antes de gravar. Todo mundo tem, que está nessa vida louca aí. Dá para você dizer o nome dos teus inimigos? Não sei quem é não. Mas como é que tu tem inimigos e não sabe quem é? O nome Falfuxi, Tony Black, deixa aqui. Ah, o nome Falfuxi. Mas eu tenho, foi só para me defender mesmo, estava na festa lá armado. Deu quanto nessa arma? 800 conto. Comprou de quem? De um moleque que viajou, faz tempo, eu tenho ela já. Faz tempo? Faz. Nunca tirou com ela não? Não. Mas se for preciso? Só na treta com os moleques, se for para gerar, vai gerar, mas graças a Deus não precisou ainda não, aí eu fui preso, né? Você é usuário? Não. Nunca usou droga? Não, eu já usei, mas... Agora você está quieto? Estou de boa, estava de boa, estava cego lá em cá, fui só bem para cuchar a festa mesmo. Quem foi que lhe entregou? Ah, eu não sei não, Tony Black, se não eu ouvi os homens atrás de mim, eu fui sair correndo. Alguém te entregou? Pois é, mas eu não vi quem foi. Os policiais já estão aqui se preparando para levar Bruno para o presídio de segurança máxima aqui da cidade de Timon, no estado do Maranhão. Jorge Vieira, que fica a cerca de 5 quilômetros aqui do centro da cidade de Timon, no estado do Maranhão. Prisão de Bruno, armado, e ele não nega. Foi só para me defender mesmo, estava na festa lá, armado. Na lente, e toda a tela na TV Antena, 10.